Gaia e fluxos de rua, dominou os quatro cantos da favela, hein Vem mulher, vem mulher, vem mulher Deixa tudo escuro, deixa tudo escuro Vem mulher, vem mulher, vem mulher De teto em teto, tirando espécie Na pica ela desce, na pica ela desce Fazendo carinho na piroca dos moleque Na pica ela desce, na pica ela desce Fazendo carinho na piroca dos moleque Fazendo carinho na piroca dos moleque Deixa tudo escuro, deixa tudo escuro 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 Tô na pista pro problema é despedida de solteiro Hoje eu quero aquela mira que topa tudo sem medo Daquela que senta mesmo, aquela que crepa mesmo Aquela que chupa mesmo, aquela puta gostosa Que tô só vendo um puteiro Aquela que senta mesmo, aquela que crepa mesmo De segunda a sexta-feira, ela estuda e trabalha Chega final de semana, ela quer partir pra fora Aquela que senta mesmo, mas eu prefiro os grandes Mas eu não tenho nada contra os outros Entendeu, eu sei sobre a fadinha Aquela que senta mesmo, aquela que senta mesmo Aquela que senta mesmo, aquela que senta mesmo Aquela que senta mesmo, essa que senta mesmo, esse mundo é excluia Aquela que senta mesmo, aquela que senta mesmo, aquela que senta mesmo